Olá pessoal, sou o Matheus Martínez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. Uma pergunta, você costuma sentir muitas dores no calcanhar? Sabia que pode ser por conta de uma condição chamada neuropatia de Baxter? Não sabe, né? Então, fica até o final do vídeo que vou explicar pra você os principais sintomas e o tratamento pra essa patologia. Ah, mas antes eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e já deixar um like no vídeo. Geralmente, quando sentimos qualquer dor no calcanhar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a facite plantar, não é mesmo? Isso porque é a causa mais comum de dores nessa região. Mas existem outros motivos que também podem causar dores nessa região, como a condição chamada neuropatia de Baxter. O nervo de Baxter é um nervo pequeno, proeminente do nervo plantar, que vem aqui de trás da nossa perna. E esse nervo passa aqui por trás do maléolo medial, que é essa região, e vem aqui por dentro do calcanhar. Geralmente, as pessoas que têm a neuropatia de Baxter têm pequenos problemas com dor e também com sensibilidade na região do calcanhar. A neuropatia de Baxter afeta justamente esse nervo, podendo causar diversos sintomas, como dor, hipersensibilidade ao longo do nervo e fraqueza nos músculos do pé, como o abdutor do dedo mínimo. As principais causas dessa condição são a má mecânica ou uma planação excessiva do pé, obesidade, o pé chato, compressão por calçados apertados ou órteses mal prescritas, atrofia de músculos do calcanhar e traumas e lesões agudas direto no nervo. Além disso, alguns esportes de atividade de impacto repetido, como a corrida, também podem levar ao surgimento da neuropatia. Ao contrário da facite plantar, muitas vezes você não sente rigidez ou aquela dor matinal. Dessa forma, a sensibilidade é um pouco mais próxima do arco plantar do que a facite plantar. A neuropatia de Baxter pode causar bastante dor e a disfunção na região do tornozeiro e do pé. Por isso, é importante entender bem os sintomas e saber quais os tratamentos para ajudar a melhorar a qualidade de vida. O primeiro passo é diagnosticar. E essa condição é bem difícil de diagnosticar. Isso porque, como eu comentei antes, ela lembra os sintomas de outras condições. Além da facite plantar, o próprio esporão de calcânio, por exemplo. Por isso, é importante procurar um profissional capacitado para analisar e identificar qual é o problema e assim tratar da melhor maneira possível. Eu vou aproveitar aqui e deixar um link na descrição do vídeo para você clicar e agendar a sua avaliação gratuita com um dos nossos especialistas em pé, tornozeus e joelhos. Falando agora especificamente do tratamento da neuropatia. Existem formas diferentes de tratar esse problema. O tratamento conservador é exercício terapêutico e alongamento e fortalecimento dos músculos para dar estabilidade e parar de irritar o nervo. O uso de analgésico e anti-inflamatório também pode ser usado nessa situação para diminuir dor e controlar a inflamação. E também você pode fazer descanso e imobilização. Tudo com o intuito de tirar a carga do nervo que está machucado. Além disso, é possível usar também palmilhas sob medida. A peça em dor tem palmilhas sob medida que são perfeitas para esse caso. Por quê? Elas vêm com o apoio do arco plantar, que ajuda a estabilizar a região do arco, tirando o estresse do nervo. E além disso, ela pode vir com suporte na região medial. Também tira a carga dessa área do calcanhar, que é a área que o nervo passa. Então lembrando, quem tem esse problema, tem aqui na descrição do vídeo um link para você clicar e agendar a sua avaliação que é de graça. Para saber se você tem esse problema ou não. E aí então, o especialista conseguir prescrever a melhor palmilha para você se livrar desse problema. Vale lembrar, pessoal, que em casos mais graves, o tratamento conservador pode não ser eficaz. E a cirurgia pode ser necessária. Mas o caminho sempre é passar primeiro pelo tratamento conservador e então fazer o tratamento cirúrgico, se for necessário, com orientação de um especialista. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender o que é neuropatia de Baxter e o que fazer para evitar esse problema. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que a gente sempre responde. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!